Ok, então vamos lá. Eu vou ter que começar novamente, eu peço desculpa aos irmãos, tá? Alguém, a Elisângela, ainda sem som. Vê se anotou a tecla aí, tá? Ah, aí chegou, a Elisângela chegou. Tá bom, agora o pessoal já tá bacana. Então vamos começar lá? Qual é a melhor Bíblia de estudo, tá? Então, eu falei da Bíblia Pentecostal, que tá aqui. É a Bíblia que eu uso, é a Bíblia na versão revista e corrigida, né? E pra quem não sabe, toda versão de Bíblia, cada vez que é lançada uma Bíblia, essa parafernalha de monte de Bíblia que é lançada, ela tem que perder 20% segundo a lei nacional. Mas essa Bíblia Pentecostal, ela nem sempre foi da casa publicadora da Assembleia de Deus, ou seja, CPAD. Ela era da editora Vida. Olha aqui. A versão Reina e Valera. Eu digo, tava dizendo aqui no áudio anterior, que eu quando estudo escatologia, e vocês estão vendo este livro aqui, é um livro que eu tenho usado, tá? Tá aqui. É um dos livros que eu tenho visto, tem muito a ver com aquilo que eu quero escrever. E então, esta é a Bíblia que realmente eu tenho usado. A melhor Bíblia pra você ter... Deixa eu ver aqui o áudio do celular ou afins. Não, o áudio tá dentro, tá tudo ótimo, não tá errado não. Ele tá gravando direitinho, inclusive no celular tá indo pro meu canal do YouTube, tá tudo certinho. É, novo comentário, muita gente entrando aqui. Lisanja, tá sem som, eu não teme, deixa eu ver aqui. É, não sei o que está acontecendo, tal, 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 tal. Ney Campos voltou o pastor, papapá, papapá, e tá voltando, Ney Campos. Tudo uma Pentecostal de 1997, muito boa, inclusive a versão. Pois bem, agora já tá entrando, a minha referência tá sendo Ney. Ney, bacana. E aí surge o seguinte, nós temos que entender o seguinte, que lá, antes da reforma e tal, nós temos uma Bíblia que somente é chamada a Bíblia dos Bispos. Aquela Bíblia que ela vai tendenciar pra aquilo que os padres, os bíblios da época queriam. É quando surge, então, a Bíblia de Genebra. E aqui nós temos um problema, porque muito pentecostal, ele quer comprar essa Bíblia, ele quer ir pra igreja com essa Bíblia. Eu falo pra ele, o que você vai fazer? Se é pentecostal, sou. E o que você vai fazer com uma Bíblia calvinista dentro da igreja pentecostal? Então hoje tá cheio dessa turma levando a Bíblia de Genebra para dentro da Assembleia de Deus. Mas isso é um grande problema, porque tem alguns confrontos na doutrina assembleiana que contrapõem os ensinos da Assembleia de Deus. E eu sou assembleiano, então eu sou bandeira assembleiana. E eu vou defender o meu quilhão, sempre. E aqui, pra quem é calvinista, gosta. É uma boa Bíblia? É. Ela tem alguns estudos muito interessantes. Mas quando fala da doutrina, ela peca e peca muito pra nós. Assim como eles lá, vão olhar a nossa Bíblia pentecostal e vão achar o absurdo que nós falamos sobre o Espírito Santo. Aí é uma questão de vivência, de maturidade, pra poder saber o que é. Então é nesse período que surge a Bíblia que eu estava falando logo depois, pra rebater aquela Bíblia, quando o Jaime resolve fazer, então, uma nova Bíblia. Ele vai fazer não uma transliteração. Ele vai fazer uma tradução dos textos originais, que é onde surge há 400 anos a Bíblia do rei James. Essa Bíblia que vai dar pólo pra todas as demais Bíblias comentadas em língua portuguesa e inglesa. E latina. E europeia. Então essa Bíblia é o marco divisor entre as Bíblias de estudo e a Bíblia que não é de estudo. Eu, inclusive, utilizo essa Bíblia. Uma outra notificação é que ela segue um pouquinho da época antiga. A Bíblia católica, todas elas são com páginas amareladas, olha. São páginas amarelas, não são páginas claras. As páginas claras ficam com as Bíblias protestantes e a página amarela com a Bíblia católica. Você pode ver que essa é a regra. No entanto, rei James fez isso na nossa época para que ela fosse melhor entendida, de melhor utilização. Ok? Então, essa Bíblia é uma das Bíblias que eu tenho usado com muitos comentários do rei James, que é muito apropriada em alguns textos. Pois bem, entrando nessa Bíblia, entrando nessa linha, nós tínhamos a Bíblia de Genebra para a linha calvinista e temos a Bíblia pentecostal de estudo para os pentecostais. É onde surge uma Bíblia que ela vai mudar o cenário, ela vai mudar completamente o quadro, é onde é conhecida a Bíblia Vida Nova, que ela vai trazer, se não existe mais, inclusive vou trazer em primeira mão para vocês. A Bíblia Vida Nova está sendo lançada, muito provavelmente em final de 2019, 2020, tem algumas coisas que estão acontecendo. Ela deve sair na versão, ao meio do século XXI, que é uma versão editada por Dr. Luiz Sayão e Guarão Schall, que é editada pela Vida Nova, e essa Bíblia vai sair muito melhor do que ela já era. Só que essa Bíblia Vida Nova é a Bíblia que ela é lançada inicialmente em dois volumes, o volume 1 para o Antigo Testamento e o volume 2 para o Novo Testamento. Depois eles condensam em um volume só, ela fica grande, bem grande, pode ver que ela é bem diferente das demais Bíblias, porque olha só, olha o tamanho que ela fica de diferença, entendeu? Por quê? Porque ela é bem cara para aguentar todos os comentários, e ela vai trazer aqui esboços, notas de estudo, então o que o pessoal está fazendo algumas coisas hoje é cópia de edições Vida Nova, ok? Aí então surge uma edição para competir com a Bíblia que ficou entre o meio termo, entre os pentecostais e os calvinistas, que foi a Bíblia Vida Nova, é lançada a Bíblia Thompson. A capa dela está surrada, mas aqui eu consigo mostrar, que é a Bíblia Thompson de estudo. Essa é a única Bíblia que ela traz um livro a mais, ela tem 67 livros. Por quê? 66 são da Bíblia, e ela traz no seu miolo de estudo, um estudo sobre arqueologia. Foi a primeira Bíblia que fez essa inovação arqueológica para diferenciar das demais. Vida Nova vai trazer esboços, vai trazer montagem de textos e estudos referenciais, mas ela vai trazer um estudo arqueológico em algumas passagens. Então a Bíblia Thompson, ela se difere nisso. Uma outra diferença que existe nela é que ela é uma edição que não vai usar o texto RC, que é a Revista Corrigida, e nem as suas várias vertentes, muito menos a versão atualizada e as suas vertentes. Ela vai usar uma versão intermediária, que é a versão contemporânea, fugindo completamente a essa linha. Amém? Então aqui, são muitas Bíblias, são muito, mas eu vou passar um pouco do que tem. Uma coisa que eu quero falar é uma Bíblia que incomodou muita gente, uma Bíblia que deixou muita gente triste, tá? Que feliz quando ela entrou. Bíblia de Deike, tá? Muita gente, eu tava risada, às vezes o pessoal achava, se tem a Bíblia Dake aí, nossa, eu ria demais, sorria demais. Por quê? Porque não é a Bíblia Deike, Dake. É Bíblia Deike, Bíblia de Finis Deike, que é de Finis Jeremy Deike, que foi o autor da Bíblia. Então esse camarada aqui, ele fez a Bíblia dos meus sonhos e de sonhos de muita gente. Ela tem tudo acoplado, ela tem muita coisa. O problema é que Deike, antes dele sair, demandar pra teologia aberta, ele era pentecostal, ele era das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Até que ele se envolve com o problema e tal, de óleo pessoal que está registrado e tal, e aí então ele demanda na prisão com várias coisas que são terríveis pra estudo. Mas existe uma referência. Casa Publicadeira da Assembleia de Deus, a CPAD, ela lançou um livro de Renan Gath, que é Cristianismo em Crise, eu deixei até marcado aqui. Ela traz algumas notas sobre esta Bíblia, na página 237, você pode ver, ele vai falar sobre a Bíblia Deike. Eu já venho há algum tempo dizendo, depois ela tem uma nota também no dicionário pentecostal, que é esse laranja que está aqui, que você está vendo, laranja, tá? Em que ele fala de Phoenix Deike, da biografia de Deike. O detalhe de Deike é que enquanto ele está fazendo a Bíblia na boa, enquanto ele não tem problema de demandar, é uma Bíblia fantástica, tanto é que essa Bíblia é lançada inicialmente pela CPAD em parceria com a editora Atos, que é quem detinha os direitos dessa Bíblia. Olha aqui, Atos e CPAD. Só que a CPAD vai tirar algumas coisas desta Bíblia, alguns textos que tinham mais a ver com o texto das Assembleias de Deus. Porque, claro, a gente pega algumas coisas. A família Deike fica doida da vida, vai dizer, não, não vai tirar nada, isso daqui é nosso, tem que deixar de um outro jeito. Então a CPAD se retira, ela tira seu time de campo, fica só com a editora Atos, a editora Atos então vai publicar e publica mais cento e poucas páginas trazendo a Bíblia de Estudo Deike. É uma Bíblia que eu digo o seguinte, é uma boa Bíblia? É. Como toda outra tem problema? Tem. Se você souber tirar, esmiuçar bem essa Bíblia, você vai saber tirar espinha de peixe, você pode usar sem problema nenhum. Agora, se você não é teólogo, se você não tem uma base boa, eu não aconselho Deike porque é melhor você comer coisa sadia. E Ren Graf, ele vai dar um banho sobre esse texto, ok? Mais uma Bíblia que eu quero lançar para vocês, é uma Bíblia que eu gosto dela para dar risada, porque ela está, inclusive, gasta aqui, mas é uma Bíblia que tem muita referência. Bíblia, MacArthur. Quando ela foi lançada, foi uma bênção e tudo mais, mas quando você começa a pegar alguns textos, ela é puramente calvinista, todo mundo sabe, MacArthur, ele não fica em cima do muro, ele é calvinista sumido, tem coisas boas aqui, tem, mas tem coisas aqui que não me agrada, tem coisas que tal, porque eu sou pentecostal, eu não sou de ficar em cima do muro como alguns aí, eu sou pentecostal e não gosto de coisas que falam contra a Assembleia de Deus, contra o Espírito Santo e assim por diante. A noção que esses caras têm sobre o Espírito Santo é um pouco diferente de nós, Assembleianos, que já tivemos o poder do Espírito, já sentimos a presença do Espírito, já fomos tocados e levantados e agraciados por ele, e é difícil você entender isso. Isso não é uma coisa que se explica, é uma coisa que se sente, e quando não se sente, não adianta. Nós temos, por exemplo, o Dr. Ernesto Nini, que já repousa no Senhor, que quando era batista, com uma visão completamente calvinista, ele muda por ser tocado pelo Espírito Santo, e depois o resto vocês já sabem como é. Eu quero mostrar uma Bíblia que muito eu gosto de usar, olha o tamanzinho dela, a capa dela já foi trocada, eu não deixo, ela está surrada, mas é o que o meu companheiro está falando aqui, é de Ney, tá? Vamos ver se você sabe, eu não uso a versão dela atual, eu prefiro essa daqui, que é a versão de Charles Rye, Charles Cundrell Rye, da Mundo Cristão. É uma Bíblia que eu amo, ela tem no final alguns estudos, eu gosto dela porque ela tem um curso teológico aqui dentro, ao contrário de uma tal Bíblia pentecostal, que também não vou falar mal e tudo, que traz aí, mas essa Bíblia é inovada, ela tem, há quase uns 15 anos ela foi lançada, e é uma Bíblia que marcou território, é um ensino muito básico, muito claro, aliás, ela traz a versão RA, muito boa, muito boa, e eu gosto, particularmente, de ver esta Bíblia, sempre que eu tenho alguma nota para discutir, eu sempre procuro a Bíblia menor de Charles Rye. Uma outra Bíblia que eu gosto de apresentar, é uma Bíblia que vem, numa versão batista, a Bíblia de estudo do discípulo, eu diria o seguinte, ela é muito estudo, ela é muito disciplinar, eu não vejo, eu não vejo, hoje, nenhuma outra Bíblia, que ela traga com tanta segurança, tantos comentários fortes e seguros, como esta Bíblia de estudo do discípulo. Eu uso pouco, não é o tipo da Bíblia que eu tenho, para ficar usando no dia a dia, mas meus estudos não passam, sem uma nota, uma pesquisa da Bíblia do discípulo. Quem lançou, lançou muito bem, uma Bíblia excelente, tanto é que eu estou estudando, estou usando-a. Agora tem uma Bíblia que você vai chocar, olha aqui, Bíblia Ave Maria, edição de estudo, a página dela toda amarelada, como você vê, com índice, ela tem a versão de um lado para o outro, e tem a versão aqui, tanto de um lado para o outro, quando eu viro, ela também tem o marca texto. Essa é uma Bíblia de estudo, que me atrai, por quê? Porque ela vem nos comentários católicos, e para que eu possa estudar, eu entro sempre dentro desta linha. Eu sempre pego, por exemplo, existe um texto, que está no meu livro, sobre campanha, que eu refuto completamente, e eu vou fazer uma live semana que vem, sobre a campanha, porque se você quiser me convidar, para ir pregar na tua igreja, não me coloque nessa desgraça, de ficar com campanha, de 12 dias de oração, para 12 meses de bênção, de clamor, essa desgraça toda, e se trouxe antibíblico, eu não vivo isso, eu sou assembleano, mas tenho Bíblia na cabeça, tá certo? E o texto é, base para o meu livro, é Atos 1 e 18, tá? Estavam todos reunidos no cenário, e entre elas, Maria, Mãe do Senhor. Eles pegam esse texto, destrói aí, para virar 10 dias a menos, dentro do calendário judeu e romano, e aí eles fazem uma salada chamada novena, e que vai ser a mãe do quê? Da tal da campanha, que vai ser originada a partir de 1950, quando começa a Segunda Guerra Mundial, e aí então, entra segundo a linguagem italiana, que é o que impera naquele período, para se usar a tal da campanha, e a igreja assume isso e traz. Então, eu estou te dizendo, que eu comprei essa Bíblia, para alguns estudos que eu preciso, em textos mais antigos, por exemplo, eu estou fazendo um estudo agora, sobre a minha teologia, que estou lançando, e eu estou usando um texto, para refutar uma má interpretação, colocada pela igreja católica, no chamado Proton Evangelium, que é Gênesis 3.15, tá? Que vai sair coisas pingando fogo aí, que vocês vão ficar surpreendidos. Acompanhe, vai divulgando, que você vai gostar. Mas aí, vai chegar o quê? A tal da Bíblia, que eu quero mostrar para você, ela está aqui embaixo, mas eu vou pegá-la, para a gente falar, só um minutinho. Eu falei aqui, ela ficou bem por último, só um minutinho, pessoal. Que aí dá para falar. As Assembleias de Deus, lá no passado, falou que a Bíblia era do diabo, que essa versão era do diabo, que era do capeta e tudo mais, né? Só que, na verdade, quem tem, sabe do que eu estou falando, né? New Version International, ok? Mais próximo, Bíblia de Estudo NVI. Por que eu uso esta versão, não aquela outra? Porque essa daqui, quando ela foi lançada, ela trouxe alguns comentários, uns textos, né? Bem original. Esta Bíblia, é a única Bíblia, que ela não é transliterada. Todas essas Bíblias, que vocês estão ouvindo falar aqui, é todas transliteradas. O que é transliterada? É a Bíblia, que ela sai do seu texto original, vai para uma língua universal, que seria aí, o inglês, e do inglês, ela é traduzida, para uma outra língua, um outro idioma. Por exemplo, ela sai do inglês para o italiano, sai do inglês para o espanhol, sai do inglês para o alemão, e assim por diante. Esta Bíblia, foi a única Bíblia, que foi traduzida. Se nós tivéssemos que usar hoje, no cenário nacional, uma Bíblia de teor seguro, de tradução, seria a Bíblia NVI, traduzida pelo nosso querido Luiz Saião, que tem pedegal para poder traduzir, e ver qual é a melhor interpretação, que ele pode dar ao texto, mediante aquilo que o brasileiro, vai precisar ouvir e interpretar. Então, a melhor Bíblia, no meu modo de ver, uma das melhores Bíblias, é a versão NVI. Foi aproveitando essa versão NVI, que foi lançado, há 15 anos, na versão NVI, a Bíblia de Estudo Cronológico. O que apareceu depois, é conversa. Essa é a primeira, que vai pegar os textos, numa linguagem clara, e cronológica, colocando ela em ordem. Eu utilizo, antes de qualquer outra Bíblia, esta Bíblia, que é antiga, pequenininha, mas é a que melhor me chama a atenção. Ok? E dentro dos textos, como eu falei, da Igreja Católica, tem a melhor Bíblia, que muitos judeus, muitos estudantes, os principais estudantes da linguística, usam, que é a Bíblia de Rê Luzalém. Por quê? Porque é uma tradução firme, um comentário seguro, uma tradução, que mesmo não sendo tradução, perdão, transliteração, ela é muito segura nas posições, mas é muito ponderada nas posições que ela fala, independente de ser católica. Ela tem os livros a mais, enfim, mas isso não me interessa. O que me interessa é que quando eu estou fazendo um estudo, que eu vou para a história, eu posso cair, por exemplo, para Macabeus e saber que não tem uma invenção, mas tem algo que da história vai trazer conteúdo para mim. Então, eu uso esta Bíblia muito para fazer os meus estudos. Paralelo a esta Bíblia, qual que vem? A Bíblia de Estudo Ecumênico. Olha a grossura dela, que é uma Bíblia dos padres, ecumênica por causa disso, é uma tradução francesa, então ela começa fazendo uma tradução dos textos francês, as letrinhas muito pequenas, mas o interessante dela é que ela vai trazer essa informação que é a chamada TEB, Bíblia de Tradução Ecumênica, que é o que a Dinei está dizendo ali, comentando. É uma Bíblia boa? É. É uma Bíblia segura também para algumas pesquisas. Eu utilizo mais essa Bíblia quando eu estou vendo as cartas de Paulo, principalmente as espístolas voltadas à igreja. Eu gosto muito de buscar as referências nesta Bíblia. Isso me faz muito bem, corrobora com os meus pensamentos e análises, porque Paulo passa pela Europa e isso é importante, porque a gente traz essa informação. Entre as Bíblias também, quando eu falei lá atrás da Bíblia Shed, não deu para me deixar separado aqui, mas estou trazendo agora, perdão, que é a Bíblia Vida Nova, a Bíblia que foi traduzida para melhorar o texto, a parte onomástica da Bíblia, foi a Bíblia Shed. É uma Bíblia na versão RA, ela continua na versão RA, não sei se ela vai para a versão Almeida atualizada, não sei, o que eu sei é que a Bíblia Vida Nova vai ser lançada, vai ser relançada, dentro de uma versão com o texto de Aumenta Século XXI, que é um texto mais seguro para a gente. É uma Bíblia de clarividência. Irmãos, é muita coisa, mas eu vou falar dessa daqui. Bíblia Hebraica e Bíblia Judaica. Aqui, deixa eu abrir para você ver. Bíblia chamada, aqui nós temos dentro dessa Bíblia o Taná e o Hadashah, que é o Taná, é o comentário do Antigo Testamento, e o Hadashah é do Novo Testamento. E essa aqui é a Bíblia Hebraica, ditada por Sefer, em que você vai ter comentários dentro da Torá traduzido. É esta Bíblia, que eu utilizo para ver quem faz a tradução se bate com os textos originais do Hebraico. Então, eu utilizo muito. Outra coisa é que ela vai trazer os miglotes, os rolos, os livros, nas festas judaicas. Então, é muito interessante para o estudante da Bíblia, não pode ficar sem. Ao passo que David Starr, ele tem a tradução feita por Rogério Portela e Celso Fernandes, mas David Starr, ele é um francês judeu convertido, aí é Rochua, e ele acaba fazendo uma tradução e nos trazendo, nos brindando com uma cultura fenomenal. É ele que vai ter o estudo no comentário judaico, e que vai fazer toda uma diferença. Então, quando nós estudamos a Bíblia, é interessante ter esta Bíblia, que é a Bíblia judaica, para você comparar textos e entender algumas passagens que focam muito mais dentro do conceito judaico do que propriamente no conceito português. Olha só aqui os amigos, nossa, Bíblia do Peregrino, tá bacana, o pessoal falou, muita gente entrando aqui, meu amigo Lindomar está aqui, Natalício, ei Natalício, você está me devendo, você sabe disso, teu livro está aqui, meu amor está aqui, irmã Sandra, está nos assistindo, pessoal, vai partilhando esse livro, porque quero ver quem vai me ligar mais pedindo para mim falar de Bíblia, tá bom? Vamos mais um pouco? Vamos, aqui, eu tenho essa Bíblia que minha vovó deixou herança para mim, tá? São duas Bíblias, uma é essa daqui, Cadê? 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 Ah, ela está ali atrás, não dá para me pegar agora, tá? É uma Bíblia que minha avó me deu e falou assim, um dia você vai precisar dessa Bíblia, tá? E 39 anos ela orou por mim. Pastor Valdeci, meu amigo, glória a Deus seja dada ao nome de Jesus. E ela me deixou um presente que, próximo dela, dormindo no Senhor, eu fui buscar essas anotações. Olha, ela é adventista, foi adventista do sétimo dia, tá? Nós também somos adventistas, tá? Mas, não do sétimo dia, é claro, tá? Mas, eu fui atrás, olha como está essa Bíblia. Ó, eu falei, vó, você não está usando mais, você pode deixar comigo? Aonde que eu uso? A Bíblia Viva, quando ela foi traduzida, ela não tinha a intenção de ficar com com teólogo. Ela queria alcançar as famílias, as pessoas. Então, este é o foco desta Bíblia, tá? E eu quero falar algo que vai puxar aqui sobre uma Bíblia que eu meti muito o pau, que é a Bíblia NTLH. Inclusive, ela está ali, nem vou pegá-la. Por quê? Porque eu falava, isso aqui é uma tradição ruim, sabe como a gente está começando? Mas nada é melhor do que você andar com a expedição de Deus. um dia eu fui em um seminário, fui convidado para ir em um seminário com o da Sociedade Bíblica do Brasil e tinha vários eruditos ali e tal, que era um trabalho sobre a NTLH. E eu, com a minha cara preta, bocuda, abri a boca para levar uma burduada de Jesus com luva de pelique, é claro. Por que vocês lançam uma Bíblia tão complicada e tal, para poder trazer fora dos textos originais que fogem palavras, principalmente nos evangelhos, enfim. Meu irmão, o que eu ouvi lá me deixou com uma vergonha terrível. Essa Bíblia NTLH, nova tradução linguagem de hoje, ela foi escrita originalmente para o centro-oeste norte-americano para evangelizar, desculpe, para trazer estudo para os índios que eram convertidos a Jesus Cristo. O foco dela foi esse. E aí, com o passar do tempo, ela ganhou, por causa desse foco que foi bem aceita, ela ganhou comentários para justificar aqueles índios que foram evangelizados. Quando ela chega no Brasil, ela chega com uma outra conotação. Que cabeçudos como eu era, talvez ainda seja, não sei, tinham opinião vaga, mas é uma das melhores Bíblias que traz estudos sobre o Antigo e o Novo Testamento. o foco dela não é se ateia textos originais, é comentar o que o texto original está trazendo. Amém? Aprendeu? É como eu também. Agora, pensa num caba que pagou 800 reais numa Bíblia. Está aqui. Aí você vai falar assim, que Bíblia é essa? Ah, vou matar a sua curiosidade. Bíblia de Estudo de Schofield. Olha esse carinho. O que significa isso? Que ela não tinha a Bíblia que vai falar sobre as dispensações. Esse cara é contemporâneo de Schaefer, da teologia de Schaefer. E aqui é interessante. Eu fiz uma análise aqui na época que eu peguei. Ó, 92.200. 94.200, está vendo? Você que está aí no YouTube. Para cada 92.400 brasileiros, um tem uma Bíblia dessa. Eu sou um deles. É uma versão de tradução portuguesa, porém, na tradução espanhola renavelera. E essa aqui é uma riqueza, porque o que ele traz aqui é diferente. Depois, é que foi lançado, acho que uns cinco, seis meses depois, é que eu tinha pago essa Bíblia, é que foi lançado a Bíblia de Schofield em território nacional. Mas não me arrependo, porque eu continuo tendo essa Bíblia como uma riqueza dentro dos meus estudos. Quando eu estudo escatologia fora a Bíblia espanhol, eu me recorro para as dispensações nessa Bíblia de Schofield que não tem outra. É a dispensacionalista. E quem não é dispensacionalista, quem não é pentecostal, quem não gosta dessa linha, não tem essa Bíblia que você vai continuar parado, engessado. E qualquer dia eu vou falar alguma coisa sobre dispensação aqui para que alguns calvinistas aí, nada pessoal e tal, mas para que eles reflitam um pouco sobre não acreditar na ação do Espírito Santo e muito menos nas divisões. Tá bom? Agora, olha só o que chegou para mim há dois anos. Bíblia LTT. O que é a Bíblia LTT? Texto literal do texto tradicional. Olha só. Este homem, que é um estudioso, o Hélio Menezes da Silva, ele passa praticamente toda a sua vida pegando os textos e aonde que é o diferencial desta Bíblia? Ele pega o texto, coloca algumas passagens que estão em vermelho e coloca notas de estudo do texto hebraico na hora que você está lendo. Olha que rico. Então, se a Bíblia Primeritude ela trabalha com textos do hebraico, com palavras específicas do hebraico, essa daqui não vai fazer um comentário. ela vai acrescentar o texto e vai dar sentido àquele texto. Uma outra coisa interessante que essa Bíblia faz e quem tem a Babo Work ou tem a... Ai meu Deus, não fugiu aqui agora? A Bíblia Eletrônica e depois eu falo? A The Work? Tem essa Bíblia já automaticamente ali para conjugar texto. Eu, pouca gente sabe disso, mas eu utilizo este texto muito para fazer alguma interpretação. inclusive na época eu fiquei muito feliz porque quando eu escrevi meu livro de Esther há 11 anos atrás eu não tinha esta Bíblia como recurso. E depois eu fui ver que aquilo que eu coloquei pela direção do Espírito tinha tudo a ver com aquilo que eu tinha escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Uma Bíblia católica para vocês, para vocês ficarem com água na boca, tá bom? Que é, olha só como ela está assurradinha, olha só, essa Bíblia é uma Bíblia católica. Mas não é uma Bíblia normal. Que Bíblia é essa? Esse foi um filé mignon que eu achei no Sebo de 1932 na nona edição, tá? Nada mais nada menos do que a tradução da Vulgata Latina. Olha aí que bensão, né? Uma tradução da Vulgata Latina feita por ninguém menos do que o Reverendo Parcelli que é de dentro do Vaticano e ele faz a tradução em latim e em português pra que nós entendemos aqui dentro do Vaticano. Então tem algumas riquezas que aparecem aqui que não tem lugar nenhum. Eu agora mesmo nesse trabalho do Pentateuco que eu tô fazendo eu tiro daqui. Tô tirando daqui. Vamos mais? Olha, tem muito mais. A Bíblia aplicação pessoal cronológica. Essa é uma Bíblia que é um pouco diferente do que a gente vê porque nós não estamos acostumados com cronologia. O americano está. Nós ainda apanhamos um pouco. Muita gente não sabe usar essa Bíblia. Mas qualquer dia se você precisar você me chama e eu vou te dar uma aula de como você usar. Mas é uma excelente Bíblia porque ela já vem com a aplicação pessoal porque é pessoal a cronologia que ela traz. É como a Bíblia de estudo a aplicação pessoal. E aí vem a Bíblia de estudo na versão NVI que é a Bíblia arqueológica. Essa Bíblia é muito rica em informações. inclusive eu tirei em um dos meus livros alguns textos aqui que é muito importante. Eu particularmente diria para você que você não pode ficar sem essa Bíblia. A parte linguística não pode ficar sobre a Bíblia palavra-chave que é a que eu tenho aqui. A minha versão não sai daqui. Sempre vem guardadinha para dizer diferenciado eu coloquei a chave com dourado também. Deixa eu falar um pouco disso aqui. Essa Bíblia é uma Bíblia que é um três livros. Primeiro ela é a Bíblia Antiga e Novo Testamento e ela tem um dicionário grego e hebraico junto. Então a Bíblia aqui é quatro e um. Só que não é só isso. Essa Bíblia ela vem com um comentário ela vem com um dicionário na versão revista e corrigida já atualizada na quarta edição que é lançada pela Casa Publicadora Assembleia de Deus e ela é bem interessante porque os estudos que ela vai trazer aqui é do... Deixa eu me ver aqui deixa eu puxei aqui deixa eu só só me ver uma coisa irmãos que eu quero passar com segurança para você deixa eu tirar aqui deixa eu ver que eu não tinha anotado deixa eu pegar só um segundinho pois bem eu peguei ali eu estava tentando pegar porque o dicionário está do outro lado mas enfim as notas do hebraico aqui elas seguem a concordância exaustiva concordância de Strong nós não temos em língua portuguesa essa concordância tem algumas coisas na internet que é traduzida e tal mas enfim se nós tivéssemos nós estamos falando aqui de mais ou menos 140 mil verbetes tá esta bíblia quando ela foi lançada pela Casa Publicadora ela saiu com 10% então ela vai trazer aqui 14 mil verbetes tá para você ter e ela já é exaustiva nas primeiras páginas que você pega se você for saber usar esta bíblia é uma das bíblias mais ricas para estudo e pesquisa é a bíblia palavra-chave que muita gente não sabe usar essa que é a grande verdade tá agora nessa a pexita pastor claro a pexita a gente fala depois porque se não entra para a linguística se não entra para a linguística nós fomos blindados aqui no Brasil com esta bíblia bíblia de estudo de referência e reforma a gente olha que é e eu